Por onde ele passa, ele leva uma multidão. A minha sogra era muito ruim, cara. O nome da minha sogra era Ana. Anaconda. O Badim é um personagem criado pelo Eduardo, esse gaúcho que nasceu em Aratiba. Ele é engenheiro mecânico, mas contou que descobriu no humor uma grande paixão. E tudo começou com alguns áudios que ele mandava para amigos. Cara, então, isso foi lá em 2015, quando eu ainda trabalhava como engenheiro numa empresa de ônibus. E aí eu comecei a fazer alguns áudios imitando minha mãe ali, cara. E a partir disso começou a se formar essa ideia de trazer essa cultura, de levar alegria para as pessoas. Então, em 2016 teve uma baixa muito grande no setor metal mecânico. E aí eu vi no Badim, no humor, essa oportunidade de quem sabe ir para frente aí. Hoje ele roda todo o país para levar muita diversão, representando o dia a dia de um agricultor. É isso aí, é uma mistura de... Muita gente fala que o show do Badim é uma mistura de humor, de alegria com saudade, sabe? Das pessoas que... Ah, talvez muita gente não mora mais no interior, mas teve o avô e a avó, o pai e a mãe, enfim. Então a gente procura resgatar tudo isso de uma forma bem humorada, né? Para trazer as duas coisas, o resgate da cultura e alegria para as pessoas. E o show do Badim é feito para as famílias. Por isso que no público você vê crianças, jovens, adultos e muita gente da melhor idade. Cara, hoje o nosso público ele é extremamente família, assim, desde a criancinha lá de 4, 5 anos até o avô e a avó, né? E é por isso que o show ele é uma mescla entre piadas que é mais para um público, mais para o outro. Esse personagem criado pelo Eduardo Badim tem conquistado cada vez mais pessoas no sul do país e também em todo o Brasil. E um dos motivos desse sucesso é a internet. Só no Instagram ele tem mais de um milhão de seguidores. No YouTube também são milhares de pessoas que acompanham os vídeos do Badim e também da Dona Maria, outro personagem criado pelo Eduardo. Tarde, mano! Vai que vai! Tá onde, querida? A mãe fez torteio, fez se pegar. Ah, qualquer coisa traz tua roupa aqui que eu lavo. E é com esse jeito simples e com muitas brincadeiras que o Badim vai levando alegria para cada vez mais pessoas. Cara, muito importante você que ainda não segue ou não acompanha, pelo menos, o trabalho do Badim. Vai no Facebook, no YouTube, no Instagram, no TikTok. É muito importante dar essa força para nós. Toda semana tem conteúdo novo, às vezes duas vezes por semana. E é muito importante. Espero vocês lá. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!